Jogo que pode dar a vaga ao São Paulo a uma final de campeonato. Você pensa em manter essa filosofia de jogar com os titulares no Campeonato Paulista, preservando os jogadores e talvez um time misto para terça-feira jogar contra o Racing pela Libertadores também no Morumbi? Boa noite. Vamos ver como terminaram os jogadores deste jogo. E, sinceramente, não vamos enfrentar um rival que tem 48 horas mais de descanso. Penso, pessoalmente, que a gente conquistou, ganou no campo a possibilidade de ter um vantagem deportivo. E estamos chegando na semifinal com o adversário, com o rival, que tem 48 horas mais de descanso com respeito a gente que, em três meses de trabalho, ganou no campo a possibilidade de ter um vantagem deportivo. Isto sucedeu, aceitamos, não pretendia, não pretendo, a este ponto, ter um vantagem, mas não, seguramente, um desvantagem. Isto sucedeu, nos adaptamos, iremos à conquista da final domingo. Aline Fanelli, Rádio Banho de News FM. Boa noite, Crespo. Queria que você falasse do desempenho do São Paulo nesta noite, mas especialmente de dois jogadores, do Benítez e também do Igor Vinícius, a importância deles nesta noite para essa vitória do São Paulo. E uma segunda, se você me permitir, por favor. Tivemos convocação da seleção brasileira hoje, principal e olímpica. O Lisiero convocado para a olímpica e o Daniel Alves para a seleção principal. O Daniel Alves, em algum momento, chegou a ter alguma conversa com você, especialmente quando ele passou a jogar pela ala direita, sobre o desejo de voltar a ser convocado para a seleção? Ui, bom, isso foi a segunda pergunta. Muito contente, porque, ao final, para um jogador, ter a possibilidade de jogar pela própria seleção, acredito que seja o máximo. Voltar para o Daniel, como voltar para o Lisiero, é um motivo de grande orgulho para eles, por ter todo o trabalho que eles estão fazendo neste momento. E a primeira pergunta não lembro. Sobre os desempenhos do Benítez e do Igor Vinícius, neste jogo de hoje, especialmente? Ótimo. Ótimo. De alta qualidade. Os dois. Mas acredito que o time jogou realmente muito bem. Voltou a encontrar linhas de passe, voltou a jogar de um modo que gosta não só a mim, mas acredito que a todos. Então, acredito que temos muita chance de fazer um ótimo jogo no domingo. José Edgar de Matos, GE.globo. Crespo, boa noite. Parabéns pela classificação. Primeiramente, eu queria saber se, ofensivamente, foi a partida que mais te agradou do São Paulo, porque o São Paulo criou muitas oportunidades de gol, construiu com muita naturalidade o placar. E se me permite, só uma segunda, desculpa, Felipe. Luciano vai ter condição de jogo no fim de semana? Para falar de machucados, precisamos de tempo. Não quero assumir riscos com Luciano, com Dani e com Eder. Veremos. Vou falar com o doutor. E tomaremos uma decisão em poucas horas. A primeira pergunta. Desculpa, foi sobre o desempenho ofensivo, se foi a partida que mais te agradou, ofensivamente, falando do São Paulo. Não só sinceramente, mas acredito que o time demonstrou nestes três meses um grande potencial ofensivo. Acredito que fazemos quatro gols, mas merecimos fazer mais gols. O goleiro pegou muitas vezes durante o jogo. Mas estou muito contento, porque a situação não é fácil. Tener, assumir uma responsabilidade de favoritos. E sabemos perfeitamente que domingo é a mesma coisa. Somos favoritos, independentemente do pouco descanso com respeito ao rival. Encerramos, então, com o técnico Hernan Crespo. Crespo, obrigado pela presença. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.